Conhecido como termogênico natural, o gengibre é rico em vitaminas B e C. Por ter fácil cultivo, ele tem sido bastante atraente para produtores rurais do Distrito Federal que desejam variar as culturas plantadas. Além disso, tramita na Câmara um projeto de lei que busca incentivar a produção. Veja com a reportagem da Mônica Vieira. A Vargem Bonita é a maior produtora de gengibre do Distrito Federal. São 26 produtores que cultivam uma área de aproximadamente 20 hectares, garantindo uma produção anual estimada em 1.400 toneladas. A sua distribuição e consumo são destinados a atender a capital federal, de acordo com dados da Emater da região de Brasília. O gengibre aqui na Vargem Bonita está sendo uma cultura de destaque. A cada ano vai aumentando, o pessoal vai deixando de algumas culturas para plantar o gengibre. Ele tem um ciclo longo, então como é plantado em agosto, ele segura na terra durante muito tempo. Estão fazendo rotação, estão fazendo todo o trabalho para evitar doenças, novas doenças. E o produto daqui é comercializado direto com o produtor junto no comércio local. Por aqui, cinco variedades são cultivadas. Gigante chinesa, japonesa, havaiana, jamaicana e takahashi. Todas cinco são plantadas, tá? Todas são plantadas. Todo mundo está fazendo sua experiência em canteiros menores e algumas já estão, essa gigante chinesa, a japonesa, já estão em canteiros maiores, áreas maiores, e que está dando um grande destaque com peso, tamanho e a floração boa também. A floração pode ser vendida como flor, né, se não quiser colher o gengibre. De fácil plantio, a raiz tem sido a opção de vários produtores que buscam variar as culturas em suas propriedades. De clima quente, a semente é cultivada em solos drenados, sem excesso de água na raiz. O plantio acontece de meados de julho a setembro e em seis meses depois começa a colheita. Mas a etapa requer atenção. Aqui é um solo muito úmido, né, se não fizer a montoa, apodrece tudo. Uma desvantagem principal da região aqui é essa. Algo considerado indispensável também no processo da produção é a adubação orgânica, responsável pelo crescimento do gengibre. Desta maneira, os nutrientes são liberados de forma gradativa e facilitam o desenvolvimento da raiz. E para melhorar essa cultura que parece promissora para a região de Brasília, a cooperativa de Vargem Bonita pegou como referência a Coóper Ginger do Espírito Santo, a maior exportadora da raiz no Brasil, que agora começou a exportar para outros países. E pensando no desenvolvimento do mercado produtor, o gengibre foi tema de debates na Câmara dos Deputados, sendo tema, inclusive, de projeto de lei. A safra de gengibre no Espírito Santo, em 2023, caminha para 60 mil toneladas. E olha que interessante, desse total, mais de 40 mil toneladas, caro relator, destinado à exportação. Então, é um produto que é produzido em pequenas propriedades, grande parte, 95% em pequenas propriedades. Produto que 60%, 70%, e tem anos que chega a 80% da sua produção, é para exportação para o mercado externo. E, realmente, o Espírito Santo, no ano de 2022, ele chegou a produzir, como disse, mais de 70 mil toneladas de gengibre. Para os produtores locais, o tema é uma oportunidade de alavancar o cultivo, como explica a extensionista rural da Emater DF. Com essa experiência da Cooper Ginger, dele se unindo, vendendo, tanto para o comércio interno, como até fazendo exportação do gengibre, então, a gente gostaria de trazer essa experiência para a nossa região e tentar fortalecer essa comercialização. A gente expandir o gengibre para fora do DF também, se possível, e, quem sabe, para o exterior. Essa semana, nós vamos realizar uma reunião técnica com os produtores de gengibre de Vargem Bonita e também com os cooperados da Cooper Vargem para incentivar a comercialização do gengibre. Seguir essa experiência da Cooper Ginger, que é a primeira cooperativa de gengibre do Brasil.